salve galera beleza estamos aqui no morro do ouro entrando aqui nas galerias nas escavações onde eles tiravam ouro esse é um buraco de pesquisa aqui tem uma galeria maior olha só que top esse é um veio de quartzo ourifero essa é uma mina muito antiga das primeiras do estado de são paulo no ciclo do ouro vou entrar aqui para vocês verem olha só que top são os veios de quartzo com muito oxido de ferro mino de ouro abandonada do morro do ouro e apiaí olha aqui os veios de quartzo e essa galeria vai embora muito óxido de ferro muito óxido de ferro olha só que show de bola hein galera só não vou me aprofundar mais aqui porque não sei o que tem aí dentro né é uma região de mata atlântica uma região muito preservada tem muita onça essa mina aqui ela pertenceu a um grupo de japoneses que extraíam ouro aqui em escala industrial e eles quando iniciou a segunda guerra mundial eles foram expulso foram expulso do brasil e abandonaram a mina né abandonaram a mina e é a prefeitura de apiaí retomou né a propriedade para a prefeitura o sonor é muito top então a prefeitura fez a mina em um parque municipal né aqui você pode vir pode entrar nas trilhas entrar nos túneis claro que sempre com muita atenção com respeito à natureza né aqui é uma região preservada da mata atlântica então a gente tem que manter essa preservação né é isso aí galera olha só interessante os veios de quartos oríferos muito legal existem três quilômetros de cadeiria como essa aqui a mão de obra era escravo até em uma dessas galerias teve um um desabamento e acabou soterrando muitos escravos infelizmente é uma tragédia que aconteceu aqui né é isso aí galera vou sair aqui encerrar esse vídeo espero que o pessoal tenha gostando aí das informações isso aí vou sair aqui valeu galera um abraço a todos aí e aí e aí e aí